O Gato Estupersticioso Boa sorte! Lado Errado Levantar pelo lado errado da cama? Com isso é possível... Cair morto? Lado Direito Quebre o rosto da sorte e se pegar o maior lado, seu desejo se realizará. E o problema, o seu fim encontrará. Poxa, desejo um pássaro de café da manhã. Aham, meu desejo se realizará. Se assobiar antes do café da manhã, você... Chorará antes do jantar. O Gato Estrela She's sleeping in the alley And I'm walking where she's singing where she lies Ladies and Noodles Oh, oh, como vim parar aqui? Ben, é melhor sair fora e voar daqui! Parece que me convidaram para o jantar. Veja o alfinete e pegue-o. Pelo resto do dia terá sorte. Hum, hum... Superdicioso ou não? Era o que eu queria saber... Ei, chefe! Ei, chefe! Ei, chefe! 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 Detesto atrapalhar enquanto come, mas... Acabou de derramar sal no chão? Nem! Se derramar sal, depitada sobre o ombro ou não viverá o tempo todo. Intervalo para o almoço Apareça! Apareça onde quer que esteja! E aí, chefe! Ei! Uma escada! Ei! Se passar debaixo da escada, terá tristeza e mais tristeza para o resto dos teus dias. Obrigado pela informação, chefe! Ah, tudo bem, amigo. Hum... Um aperto de mão? Por que não? Guarda-chuva em casa aberta é um perigo! Azarado será você, meu amigo! Ei, chefe! Dê a volta! Ei! Acenda três com cuidado! Mas você acabará incendiado! Vai se arrepender! Achou! Isso sim é azar! Isso mesmo, chefe! Sete anos de azar! Você disse sete anos de azar? É isso mesmo que se diz! Isso mesmo! Sete anos! E aí? Um gato preto! Um gato preto! Um gato preto! Ha ha ha! Com medo de gato preto? Oh, céus! Ele é supersticioso mesmo! Sexta-feira 13! Sexta-feira 13! Bate na madeira! Sal! Pé de coelho! Ferradura! Bate na madeira! Sal! Pé de coelho! Ferradura! Bate na madeira! Sal! Pé de coelho! Ferradura! A CIDADE NO BRASIL